Boa, Tengue! Felipe! Opa! Chama a polícia! Que isso, meu filho! É... Foi dele! Opa! Opa! Com três gols na frente, já dá pra beijar a viúva. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Está fora do goleiro... Opa! Boa, abada! Feche do goleiro! Obrigado.